Fala aí família de Loucos por Dryol, tô aqui com meu amigo Souza Construções Loucos por Dryol, meu professor, meu mestre, mostrar aqui os detalhes Bora lá Souza, mostra aí os detalhes aí pra galera, o que que dá pra fazer com o Dryol Que tem gente que pensa que o gesso acartonado é só parede, só forro, mas mostra aí pra galera Fui aqui uma bancada, isso aqui é um quarto, toda no Dryol, toda suspensa Dá pra olhar aí, ó Pessoal, muito legal mesmo, tá? E eu vou mostrar aqui por baixo pra vocês Cês verem que é Dryol, tá? Ela é revestida com porcelanato, não é isso? Ficou lindo, pessoal, lindo, 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 pessoal Eu acho que vai dar pra vocês verem bem que ficou lindo, mas eu que tô aqui pessoalmente tô vendo que ficou muito top E esses detalhes aí, né Souza? As lâmpadas, né, que chamam muito a bateria toda no Dryol Show de bola aí, ó Aqui, pessoal, tem uma cabeceira de cama também que ficou muito top Feita no Dryol e revestida com porcelanato Pessoal, olha só, ó, o criado mudo É, o criado mudo aí, ó O criado mudo de um lado Criado mudo de outro lado E ainda tem o que falta ainda de instalar aqui, ó Eita, olha lá, vai ficar legal, pessoal Que a obra tá em andamento, tá, pessoal? Tá em andamento É, é, aqui vai ser... Aqueles que encosta e ele abaixa, né? É E mexe e ele sobe Então é muito legal, pessoal É isso aí Que vai instalar ali Isso é muito top, cara Muito top Aqui é um guarda-roupa também, pessoal Revestido Todo porcelanato Estou instalando as LEDs aqui, ó Muito top Colocando o Dry Isso Agora a gente vai lá pro banheiro, não é isso? É, pro banheiro Banheiro Tem uma porta aqui, pessoal Que a gente sempre fala pra vocês, pessoal Olha só Banheirinho pequeno Mas olha a qualidade que ficou o banheiro Ó, a porta de correr embutida, tá? Embutida Isso é super importante pra economizar espaço Eu sempre falo pras pessoas Você que ainda não fez o curso de porta embutida Procure investir Que vale super a pena O banheiro, é... Tem umas clarabói aqui, né? Muito legal, pessoal Então aproveita a claridade, não é isso, Souza? É, com certeza Aproveita a claridade Aqui tá outra porta embutida aqui, ó, pessoal Deixa eu mostrar aqui Tá melhor Aqui, ó Ó Show de bola, pessoal, ó Isso aqui é uma porta de um metro, hein? Porta de um metro, não é isso? Um metro Esse banheiro também, todo feito com material drywall Ó Tudo drywall Show de bola Olha esse forro inclinado, pessoal Os detalhes Tá ali o dono da obra e o arquiteto, né? É o dono da obra e o arquiteto ao mesmo tempo Tudo feito no drywall aí, ó O armário Pessoal, esse armário, né? Ficou muito lindo Ficou muito lindo Cara, olha só Você vê que a pessoa colocando uma porta bacana Que nem colocou aqui, né? Colocou uma porta bacana Colocou um puxador legal Um puxador bonito Aí fica um móvel, cara É de primeira linha, não é isso, Souza? Ficou um móvel de primeira linha Essa bancada aqui, ó Toda de drywall Revestida com porcelanato Olha essa bancada aqui, ó De fora a fora Show de bola Sem ferragem Tá? Ó Show de bola Essa estante aqui também, ó, pessoal Muito top, pessoal Muito top Muito top mesmo, ó Esse detalhe aqui Curvo, né, Souza? Pra criar um diferencial, ó É Né, Souza? Aqui é drywall também, né? Ou não? Drywall, né? Drywall, né? Show de bola aqui, ó, pessoal Paredes de drywall As paredes, ó, pessoal Todas as paredes de drywall Forro inclinado Acompanhando o telhado A inclinação do telhado Tá muito show de bola Muito show de bola mesmo Aqui é drywall Essa parte aqui também Esse detalhe, né? Isso, Souza? Ó, esse detalhe aqui Todo em drywall Uma fita de LED aqui, ó Correndo uma calha, né? Uma calha de LED Correndo aqui Toda em volta Ficou muito lindo Você entra no ambiente Você vê um ambiente lindo Ficou lindo, pessoal Outra porta aqui Outra porta Ó, outra porta Só aqui foram o quê? Umas três portas de correr, né, Souza? É Três portas de correr, ó Pessoal Somente numa obra, ó E ganha o espaço, né, Souza? Ganha o espaço A pessoa ganha o espaço Olha só, pessoal Aqui, ó Aqui é o quê? Um armário, né? Um armário Aqui é um armário Então a porta não atrapalha Ela não fica de abrir Não atrapalha o espaço Aqui, ó Que guarda-roupa lindo Ai, esse guarda-roupa tá lindo Com as portas de vidro Tá muito lindo Aqui é o detalhe dele E vai ter iluminação embaixo, né, Souza? Deixa eu ligar aqui pra ver Vai ter iluminação embaixo, pessoal Sabe por quê? Eu já vi que ele tá flutuante aqui Então já dá pra perceber Que vai ser Esse é o cara da elétrica, né? É, nós estamos aí Loucos por elétrica Aí, ó Aí, pessoal Olha só que coisa linda Cheio de calha, tá? Cheio de calha de LED Tem outro aqui Pô, ficou muito lindo Faz gaveta E ficou, cara Muito top, pessoal Muito top mesmo Não tá pronto Que ele ainda tá fazendo Alguns acabamentos Ainda tem debaixo, né? Olha lá, pessoal Ficou um painel de TV Muito lindo, ó Esse que eu olhei agora aqui, né? O painel de TV Ficou dentro do guarda-roupa, ó Vai estar o painel Estante aqui, né? Show Show de bola, pessoal Muito bacana Parabéns aí também O arquiteto, né? A gente O Souza também ajudou Com as ideias, né, Souza? É, com as ideias aí Essa também, ó O arquiteto ali falou Que o Souza deu muita ideia Então isso é muito legal, pessoal O pessoal que trabalha Sempre que possível É claro, né? Porque às vezes tem cliente Que não permite isso, né? Tem cliente que não permite Que a gente dê ideias Mas sempre que possível Dar ideias E poder colaborar lá do outro lado Também, né? Uns nichos lá, né? Não, ali é a cabeceira da cama Ah, pessoal E tem uma cama aqui, pessoal Que a cama, ela é flutuante É Ela não tem pés, tá? Como vocês podem ver Obrigada, Lênia, aqui Tá Ela não tem pés, tá? Essa cama é flutuante Essa cama, ela não foi feita com dryol Tá, pessoal? É um outro material Não é isso, Souza? É Olha a iluminação dela aí, ó Mas olha só, pessoal Show de bola É bom Essa cama assim Com iluminação assim É bom, sabe pra quê? Pra quem acorda de noite Não acender a luz, né? E não atrapalhar quem tá dormindo Não atrapalha E você tem a opção De trocar as cores aí, né? Isso E a iluminação do teto Fazendo esse teto final Como é que fica a iluminação dele, ó? Muito lindo, pessoal Muito lindo Eu quero dar aqui os parabéns, Souza A equipe dele, né? Que tá aqui trabalhando com ele também Rapaziada aí da iluminação Que tá ajudando ele aí também No Gessa aí Parabéns aí, galera Parabéns aí, o projeto Que ficou muito bonito E parabéns pela execução Souza veio lá do Nordeste, né, Souza? É Pra poder executar essa obra aqui, né? Eu fui ao curso com o meu professor Em 2019 No início da pandemia Isso Foi a primeira aula Quando da pandemia Deu pra recuperar o dinheiro, Souza? Deu pra... Graças a Deus aí Foi muito aprendizado Muito aprendizado E deu pra recuperar? Isso que é importante Deu pra recuperar, né? Com certeza Nessa obra aqui Tu ganhou mais do que o curso, né? Pois Tem nem noção, né? Não dá nem pra comparar, né, Souza? Não dá nem pra comparar Souza Vale a pena fazer o curso aí Com o nosso professor Com o nosso mestre aí, né? Obrigado, Souza Ela faz o curso E depois, no dia a dia Ela vai se aprimorando Não é isso, Souza? Com certeza E claro que o Souza Pra chegar a esse nível Ele fez o curso de 2019 Já fez várias obras E hoje ele tá nesse nível aí Mas porque ele deu o primeiro passo Com certeza Parabéns aí, Souza Deus te abençoe, tá? E que você continue Fazendo essas obras aí maravilhosas Loucos por... Loucos por... Valeu, Souza Aí, Calda, aí, Daniel Loucos por... Loucos por... Loudraiol Valeu, galera Um abraço aí a todos aí